eu falei que eu ia explicar vocês vai fazer as missões do livro certo eu comecei hoje hoje eu subi o vídeo dessas missões aqui ó todas as missões concluídas e eu recolhendo esses itens aqui hoje eu vou ensinar para vocês essa aqui essas missões aqui ó a gente vai fazer essas missões aqui essa daqui eu fui eu na verdade eu já é que quando você geralmente quando você vira essa página se você tiver já feito essa missão ela já conta como feito entendeu mesmo eu não tenho chegado nela quando eu cheguei nela já tinha feito então contou como feita mais eu vou explicar para vocês também na hora como é que se faz o bagulho e isso aí é de boa então vamos para vamos na ordem vamos seguir na ordem do que a gente tem que tá fazendo aqui e é e as plantas podem nos ajudar a fazer para sobreviver no deserto colete materiais para fazer uma corda de segurança você pode pedir mais informações ao Tony na raven tá isso aqui eu tenho que pedir mais informações ao Tony na raven para fazer um shopping shopping isso para completar a primeira entendeu que vim aqui ó e eu falei puxe estilo hop from Tommy ah e aí e também é isso aqui que eu preciso está vendo a primeira missão do livro compra eu sou eu e eu ó ai mudou tá vendo giro a beleza aqui agora a gente fez a primeira vamos lá vamos conferir e a primeira missão foi concluída e aí a gente tá fazendo a missão survival tá vendo eu fiz a primeira missão que foi a de que a gente tinha que vir aqui falar com ele e comprar a peça se o hop a gente compra a peça estilo hop com ele a segunda missão já foi craftar o save hop a gente pegamos aquele acorda que a gente fez com outro produto que tinha e ele craftor e essa parte aqui é até automática só de você comprar o tio rap quando você sair ele já vai abrir opção aqui para você clicar e tá craftando ou seja a segunda missão já é concluída também praticamente que quase que automático ligado é vamos para a terceira missão aqui do livro para a gente pegar essa recompensa aqui ó entre o objetivo é pegar essa recompensa aqui então a gente vai fazer as missões do livro eu tenho eu subi o vídeo dessas missões aqui ó eu botei eu postei o vídeo fazendo todas essas missões aqui e agora a gente tá fazendo essa e amanhã eu vou postar o vídeo fazendo essas missões aqui para quem quiser também entendeu vou estar resumido então vamos lá qual é a próxima missão e eu vim aqui deixa eu ver qual é a próxima missão aqui galera é fundamento de sobrevivência siga as instruções para construir e deslizar até o chão usando a corda de segurança tente construir uma corda de segurança ao longo do topo do edifício e vamos lá a gente vai ter que construir uma corda de segurança ao longo do topo do edifício bom então é isso vambora e é para onde tem que ir e esse aqui ele tem a gente tá marcando vai marcar para mim isso garoto esperto e bora lá um pouquinho mais em ponto eu tipo e eu tô fazendo eu tô evoluindo tudo tempo todo meu machado mesmo para tudo eu tô evoluindo e eu tô level 15 mas tudo meu tá eu tá tá tudo já e aí tá macetado para evolução e é assim qualquer coisa isso me manda por aí não tem como tomar meu vejo para tudo e tu joga também o outro far light Já igual eu A base não mexe A minha base já tá Daqui a pouco tu vai ver minha base lá Ó, tá reclamando aqui já de mim O bagulho do jogo Festival Vamos lá Eu tenho que botar ele aqui, ó Aí Tá vendo? Agora eu vou completar a missão Vamos lá Só não pode ter de novo o outro aqui me esperando aqui embaixo Desci Mas o objetivo é subir Bora É novo também São dois Os dois foram lançamentos Só que o outro lançou primeiro que esse aqui Aí agora eu acho que foi, hein Deixa eu conferir Ah lá, agora contou A missão do livro Então a missão desse livro aqui já tá em qual? Ó Agora eu concluí E ganhei esse puff aqui, ó Concluí a missão agora Que foi fazendo isso aqui Amanhã eu boto o vídeo dessa missão aqui De toda essa página do livro E aí E aí E aí Boa noite.